Música A UFSM conheceu o seu novo reitor na madrugada desta quinta-feira, 4 de julho. Paulo Afonso Burman, candidato da Chapa 1, irá administrar a universidade no período de 2014 a 2017. A contagem dos votos ocorreu no espaço multiuso e começou com a chegada das últimas urnas por volta da uma e meia da madrugada. A apuração seguiu sem complicações até as seis horas da manhã. Tranquila, calma e o resultado sendo respeitado da comunidade universitária. A gente está cansada, mas feliz pelo resultado de estar terminando o trabalho, um trabalho bonito, de representação democrática. Burman e o vice, Baiar Dias Gonçalves, obtiveram 46,80% dos votos. A Chapa 2, formada pelos atuais reitor e vice-reitor da UFSM, alcançou 35,30% dos votos. Já a Chapa 3, de Eduardo Rizati e Tomé Lovato, obteve 17,90% dos votos. Burman conseguiu a maioria dos votos dos servidores técnico-administrativos com 55,46% e dos alunos com 49,75%. E nós vamos trabalhar dentro desta linha de pacificação, de criar os espaços necessários para que a nossa universidade se desenvolva e cresça e recupere as posições que ela já ocupou. E isso significa criar espaços para essa nova geração de docentes e de técnicos que vêm para a nossa universidade e precisam do respaldo de uma gestão que olhe para frente, que voe mais alto com a sua comunidade, abrindo novos horizontes. Esta gestão é uma gestão para toda a comunidade da UFSM, é uma gestão para toda a universidade e para todo o seu entorno, que depende de várias maneiras da nossa instituição. É uma gestão para todos, significa que não é uma gestão para grupos. E é assim que nós vamos agir, assim que nós vamos fazer a gestão desta universidade. E nós estamos aqui para fazer um trabalho, para voar mais alto com esta universidade, para colocar ela nos patamares que ela já esteve, colocar ela entre as grandes universidades deste país. É isso que nós queremos, junto com todos, com os docentes, com os técnicos, com os estudantes. Nós queremos a grandeza desta universidade, nós queremos o ensino associado à pesquisa e à extensão. E que não fique só na palavra, que ela realmente venha a crescer em todo o seu segmento e como um todo. Foram cerca de 14 mil votantes, entre técnico-administrativos, estudantes e docentes.